Tô derrubando boi Vai por cima e por baixo Vai derrubando o vaqueiro Na minha fazenda é tudo liberado Tem caixa samineira e mulher de qualidade Quando é fim de semana a festa tá bombando O paredão ligado aí começa a vaquejada Tem vaqueiro bom e muito afamado Mas na minha frente eu tenho meu cavalo Pode abrir a cancela, já estou preparado Pode soltar o boi que aqui é galamás Tô derrubando o boi, tô derrubando o boi Bota mais um na pista que esse daqui já foi Tô derrubando o boi, então pode filmar Posta na minha rede que essa vai estourar Tô derrubando o boi, tô derrubando o boi Bota mais um na pista que esse daqui já foi Tô derrubando o boi, então pode filmar Posta na minha rede que essa vai estourar Na minha fazenda é tudo liberado Tem cachaça mineira e mulher de qualidade Quando é fim de semana a festa tá bombando O paredão ligado e começa a vaquejada Tem vaqueiro bom e muito afamado Mas na minha frente eu tenho meu cavalo Pode abrir a cancela, já estou preparado Pode soltar o boi que aqui é cabra macho Tô derrubando o boi, tô derrubando o boi Bota mais um na pista que esse daqui já foi Tô derrubando o boi, então pode filmar Mostra na minha rede que essa vai estourar Tô derrubando o boi, tô derrubando o boi Bota mais um na pista que esse daqui já foi Tô derrubando o boi, então pode filmar Mostra na minha rede que essa vai estourar E essa vai pra toda a vaqueira do meu Brasil Alô minha terra, Maceió, Alagoas, terra boa Um abraço a toda minha galera da Bahia Vitória da conquista Pena de Santana Pena de Santana